Olá, meu nome é Petra Maria e essa é a nona e última aula do módulo de conjuntos numéricos, onde a gente vai fazer a segunda parte sobre operações com números reais. Nessa aula a gente vai conversar sobre potência, raiz, logaritmo e módulo. Coisas que a gente já viu na aula passada, como a parte de potência, elas vão ser repetidas agora para fazer relação com a parte de raiz e de logaritmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que as operações podem ter a inversa. O que é a inversa? É a operação que desfaz, entre aspas, o que foi feito. Então, por exemplo, a soma e a subtração são coisas impares, ou seja, somar e subtrair estão relacionadas diretamente. Então, por exemplo, eu somar 10 com 4 dá 14, é a mesma coisa que eu falar, que 14 menos 4 dá 10. Esse tipo de relação são relações que a gente consegue desfazer uma a partir da outra, certo? Então, a soma e a subtração estão assim, estão ligadas, então eu posso tirar a prova real, que é uma coisa que a gente aprende na escola quando é pequeno. O que é a prova real? É, se eu fizer a operação ao contrário, eu chego no número original, para eu saber se eu acertei a conta. Então, essas operações que dão a prova real. Então, por exemplo, a soma com a subtração, a multiplicação com a divisão, ou seja, ah, eu sei que 7 vezes 5 é 35. Para eu tirar a prova real, eu faço 35 dividido por 7 e tem que dar 5. Se não der, alguma coisa que eu fiz estava errada, ok? Esse tipo de prova real, a gente faz na escola, em geral, até a multiplicação e a divisão. Depois disso, a gente para. Mas outras operações têm suas inversas e essas coisas poderiam ser feitas, esse tipo de prova real. Um exemplo dessas coisas que poderiam ser feitas agora é para a exponenciação, que é a potência. Então, por exemplo, eu sei que 2 elevado a 5ª é 32. Como que eu tiro a prova real disso? Como é que eu consigo descobrir de novo? Então, por exemplo, se eu falasse para você, beleza, 2 elevado a 5ª é 32. Mas que operação eu faço para saber, assim, que raiz de 32 dá 2? Ou, por exemplo, qual é o valor da raiz 5ª de 32? Então, esse é o tipo de coisa que eu posso usar para a prova real também. E, para isso, existem operações que fazem essa volta. Uma delas, a gente já viu que é a radiciação. A gente tem a inversa dela, que é a potência, perdão, é a raiz quadrada. E a outra, que a gente vai ver para frente, é o logaritmo, que também faz esse tipo de coisa. Então, vamos começar primeiro com a radiciação. Radiciação significa tirar a raiz. Ela não precisa ser quadrada, ela pode ser qualquer uma das raízes que eu queira. Então, eu sei que 5³ é 125, ok? Mas se eu estivesse fazendo a pergunta, que número elevado ao cubo dá 125? É uma outra pergunta. Como que eu descobriria esse valor de a? Que a é o número que eu estou procurando? Esse número eu consigo através da radiciação. Então, a radiciação diz que a raiz cúbica de 125 é a. Cúbica porque é o expoente 3 que eu estou usando. É a. Essa forminha de raiz é a inversa da potência nesse caso, ok? A raiz, ela funciona para você descobrir que número elevado ao expoentezinho que está demonstrado aqui. Que número, que é o a, elevado ao expoentezinho que está aqui, dá o número que está dentro da raiz. Legal de falar sobre raiz, pessoal, que é meio esquisito falar raiz de um número. Raiz, ela vem de uma tradução um pouco mal feita da palavra radix, que significava lado. Então, quando as pessoas antigamente, os gregos falavam sobre raiz quadrada, elas falavam sobre o lado do quadrado. Então, a pergunta deles, então, seria assim, se eu tivesse um quadrado, que é a área supondo da 25, qual que ia ser o lado dele? E o lado, que era radix, virou raiz. Então, qual seria o lado do quadrado de área 25? Eu sei que é 5. Se fosse a cúbica, seria qual é o lado do cubo de volume, nesse caso 125. O lado do cubo deveria valer 5, porque um cubo de lado 5, o volume dele é 125. Então, a gente representa a radiciação desta forma, certo? O valor de y, que é o pequenininho, é o índice, certo? O índice da raiz, então ele pode ser 2, 3, 4, 5, 1. E o radicano, que é o valor que eu estou tirando a raiz dele. Então, vamos lá. Algumas propriedades sobre raiz. Só existe raiz par de número positivo. Então, essa aqui é um pouco esquisito de falar assim, mas eu não posso tirar a raiz quadrada ou a raiz quarta de um número negativo, porque ela não existe no conjunto dos números reais, pessoal, só nos reais. Então, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, ela existe? Então, outra coisinha, só lembrando. Quando eu não ponho nenhum valor aqui no índice, eu sei que ele é 2, tá? É por convenção. Então, a raiz quadrada de menos 4. Então, eu teria duas possibilidades. Podia ser, para eu testar, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, ele dá mais 4, não dá menos 4. Então, essa resposta já não vale. Por que dá mais 4? Por causa da regra do expoente, menos com menos é mais. E a outra opção que eu poderia utilizar é 2 positivo. 2 positivo vezes 2 positivo é 4 positivo. Ou seja, não existe nenhum valor real que dê a raiz quadrada de menos 4. Daí você fala, mas e se eu fazesse mais 2 e menos 2? Daí não pode, né? Porque a raiz tem que ser um número idêntico. Então, um número idêntico. Então, como que a gente faz nesses casos? Pessoal, eu vou pincelar aqui rapidamente como que faz. Mas, vamos ter outras aulas exatamente sobre números complexos para ver como funciona. Essa aqui é só para entender. Então, a gente vai usar números complexos nesse caso. Então, por exemplo, eu sei que a raiz quadrada de menos 4 é a mesma coisa que a raiz de menos 1 vezes 4. Que é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes a raiz de menos 1. Essa é uma propriedade de raiz. A raiz de A vezes B é a raiz de A vezes a raiz de B. E eu sei que a raiz de 4, nesse caso positivo, é 2. E a raiz de menos 1 é I. Onde I é um número complexo. Então, pessoal, sobre essa parte do número complexo, vai ter outro módulo para frente falando sobre isso. Consultem. E como que a gente transforma uma raiz em uma potência? Essa é uma coisa legal. Elas são equivalentes. E como a gente transforma soma em subtração? Por exemplo, eu posso fazer 2 menos 4 como sendo 2 mais menos 4. Eu transformei a subtração em uma soma. Eu posso transformar a radiciação em uma potência. Entendeu? Porque elas são equivalentes. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Eu posso transformar esse 4 elevado ao cubo em raiz quadrada de 4 elevado ao cubo em 4 elevado a 3 meios. 3 meios por quê? Porque eu vou elevar a potência a 3 e depois o meio é de tirar a raiz de 2. Então, como regra geral, para transformar, a gente tem essa aqui. A raiz em t de um número elevado a s é um número elevado a s sobre t. S, que é o expoente, e t, que é o índice. Então, baseado nisso, a gente consegue, por exemplo, resolver esse caso aqui. Aqui, onde é a raiz nona de 5. Raiz nona de 5 é 5 elevado a 1 nono. Por que é 1 nono? Porque o 5, o índice dele não está explícito. Então, quando um número não tem o índice, eu sei que é 1, certo? Porque ele só aparece uma vez. Então, vai ser 1, que é o índice do 5 que não aparece, dividido por 9, que é a raiz. A gente pode usar também raízes em fração, certo? Quando a gente transforma uma raiz em uma potência. Então, 1 quinto, eu posso fazer 1 quinto, transformar ele nessa potência. 1 quinto é 5 elevado a menos 1. Por que é menos 1? Porque o que estava no denominador passou para a parte de cima, então, eu tenho que inverter o expoente dele. Então, 10 nonos é a mesma coisa que, perdão, 9 décimos, eu falei errado. Vai ser 9 vezes 10 elevado a menos 1. Por que é vezes? Porque aqui estava dividindo, passou vezes. E menos 1, porque o 10 que estava no denominador passou para o numerador, então, eu inverto o sinal dele. Por exemplo, nesse caso aqui, seria 9 vezes 10 ao quadrado. Então, fica 9 dividido por 10 ao quadrado. Então, fica 9 vezes 10 a menos 2. Usando raízes, a gente pode fazer as mesmas coisas, as mesmas operações. Então, se fosse 1 sobre raiz de 3. Então, a gente pode transformar a raiz de 3 em uma potência. Raiz de 3 em potência é 3 elevado a 1 meio. Por que é 1 meio? Porque o expoente do 3 é 1 e a raiz é quadrada, então, fica 1 meio. E agora, a gente pode transformar isso aqui, tirar ele da forma da fração 1 sobre 3. Então, eu vou passar esse para o lado de cima. Quando eu passar para o lado de cima, eu troco o sinal do expoente dele. Então, fica 3 elevado a menos 1 meio. Ok? Essa aqui é a mesma coisa desta aqui. O logaritmo, pessoal, é outra forma de ver potências e raízes. Então, eu tenho o log de a de b na base a igual a c. Isso significa que a elevado a c igual a b, ou seja, o número a, quando eu levar ele ao expoente c, vai dar a resposta b. Então, por exemplo, o logaritmo de 25 na base 5 é 2. Por que o logaritmo de 25 na base 5 é 2? Porque 5² é 25. Então, 5² é igual a 25. Propriedades de logaritmo. Então, vamos ver lá. x² dá 100. Então, eu sei que que número ao quadrado dá 100? 10. Então, eu sei que x vale 10. Aqui é outro caso. O logaritmo de y na base 4 vale 3. Então, 4³ é igual a y. E eu sei que 4³ é 64. Então, y vale 64. O logaritmo de Perian. A maioria dos exercícios usa a base 10. Ou seja, o logaritmo na base 10 é isso aqui. Logaritmo na base 10 de x. Como a base 10 é mais usada, quando eu falar de logaritmo e não dizer a base, eu sei que é 10. Igual a raiz. Quando eu não digo que número que é, é a quadrada. E existe uma outra base especial, que é o logaritmo na base e, que é o número de Euler, que vale 2,71. E continua, né? E quando for o logaritmo nessa base e, com esse valor, eu vou chamar ele de ln, de logaritmo neperiano de x. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Deixem seus comentários no site do YouTube, no canal da Unacademy. Lembrando que lá você encontra todas essas outras módulos. Obrigada e até a próxima!